A sua obra começa aqui no Básico Materiais para Construção, que inclusive trabalha com coluna sob medida, é isso mesmo Marcelo? Isso, isso mesmo. Se você estiver precisando de coluna sob medida, traga a medida para cá, qualquer ferro, qualquer medida que nós confeccionamos ela para você. Agora quer economizar na sua obra? Olha só, o tijolo baiano é oito furos, custava R$ 429,00 o milheiro. E agora Marcelo? R$ 399,00. Tem mais preço aí, não é? Tem, também estamos com preço excelente na parte de areia. Nós temos areia fina R$ 58,00 o metro cúbico. Nós temos a pedra e o pedrisco a R$ 65,00 o metro cúbico e a areia grossa a R$ 79,00 o metro cúbico. Então seja, se você está construindo ou reformando, você tem que vir até a Avenida Cruzeiro do Sul? 3744. Para mais informações tem o telefone? 3281 6060. Vem para o básico Materiais para Construção. Vem para cá!